Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural briga a entidade, pois aqui neste lugar, há muito tempo atrás, filmagens minhas eram feitas ali da frente, aonde a Darkside está parada, aonde seu Manuel autoriza as minhas gravações aqui, para quem conhece lá embaixo no frigorífico, aonde tem a sala negra, eu obscuro as filmagens feitas lá, pois alguns anos atrás já venho filmando nas casas aqui, aonde este mal predomina e aparece, pois nestas noites obscuras de luares, algo obscuro sonda este lugar, e aos seus passos a estralar, mais uma vez eu fui chamado este lugar, pois nesta noite, aonde aqui neste lugar, que vocês podem ver, é um lugar antigo, de tijolos antigos, as formas são antigas, o que tem na sua garagem, uma carroça, é uma casa de muitos anos construída, não só essa, mas como uma outra ao lado, aonde com a minha interjeição, algo se aproxima aqui deste lugar, e aparece, pois neste lugar, eu espero mais uma vez conseguir algo para vocês, vamos aí com mais um memória sobrenatural, bom pessoal, possa ser que a gente vai ficar sem lanterna, de mão, opa, sentimento da porta está abrindo sozinha, cara, ô minha nossa, possa ser que a gente vai ficar, opa, desculpa a forma da câmera aqui, quase que eu soltei ela agora, eu venho de outra filmagem pessoal, isso me deixa muito abalado, enfim, eu peço licença aqui deste lugar, cara, o odor aqui é muito forte, eu estou vendo as portas se mexerem aqui, sem elas se mexerem, cara, eu não sei se é o meu desgasto físico, mental e físico mesmo, psicológico, tudo, porque eu venho de uma filmagem muito forte, cara, eu vejo penas de passarinhos ao chão, como se tivesse algo corruído aqui, pois aqui neste lugar, olha o tamanho da lasca que voou do último vídeo feito aqui neste lugar, olha aqui, olha aqui, você é louco, para quem lembra do que aconteceu aqui, não é fácil, bom, aqui neste lugar está tendo um cheiro bem forte, mais uma vez eu peço licença aqui do local, eu vejo muitas penas de animais, cara, sabe o que é? Para quem recorda, para quem recorda a filmagem feita aqui, viu, o tamanho dos morcegos e o raposo ali, quer dizer, eles comem animais, muitas pessoas vão falar, não, só vegetal, coquinho, fruta, mentira, porque eu já vi, aonde eu gravei, é, a colônia, para quem recorda de um vídeo, é bem antigo, hein, lá na colônia, aliás, preciso fazer um retorno lá, para quem lembra do vídeo lá na colônia, de uma, de uma raposa voadora dessa, desse morcegão enorme, maior que um palmo, cara, com um rato, comendo um rato, cara, vai ver que eu não estou mentindo. Mais pena de passarinho aqui, vou manter a lanterna de testa, senão vai ficar muito escuro. Vou tirar um pouco a lanterna de mão aqui, pessoal, porque senão a gente vai ficar sem lanterna de mão aqui, hein. Fui esquecer a caixa de onde tem as baterias reserva, do que vocês estavam vendo aqui. Então caso a de testa venha a falhar também, pelo menos a gente vai ter algo aqui. Cara, são cômodos pequenos, cara, se eu abrir o braço aqui, pessoal, ó, mão encostada na parede, olha aqui, ó, parede, mão encostada, falta quase que muito pouco para encostar ali, cara, então imagina, é um lugar apertado, cê é louco, um cheiro muito forte aqui, o forro inclinado abaixo, olha o tamanho dessa janela, cara, tem um, dois palmos e alguns dedos, cara. Olha isso, ó, eu mesmo, olha o jeito que ficaria aqui, ó, deixa eu pôr esse, 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 olha aqui, ó, olha isso, olha isso, você é louco? Enfim, olhar bem aos cantos aí, que para ter animal peçonhento aqui também é que possa estar entrando aí, ó, não é legal ou não? Deixa eu tirar essa lanterna daqui, que eu não sei que eu estou deixando ela aqui, porque ela está acesa. Aqui seria o banheiro. Não vejo chuveiro aqui, mas sim a canalização. Bem pequeno aqui, hein? Olha aqui, ó, o meu corpo tampa a porta toda, olha aqui, ó. Cê é louco? Para quem recorda aqui, ó, feito. Aliás, o que é isso? Aliás, é o seguinte, pessoal, eu trouxe aqui uma vela, lembrando aqui dessa conexão que eu tive aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar essa lanterna aqui, eu vou pegar aqui o isqueiro. Vou posicionar o que eu quero aqui também. Se desse para eu conseguir colocar essa vela aqui, é inventar demais. Larga isso lá. Sem mais, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar pegando essa caixa, cara, o bolo está muito forte, que cheiro forte que veio agora. Estou posicionando essa caixa aqui. Ok? Estou colando aqui a vela. Caviou uma vela no colar. É isso. Ô, minha nossa. Porcaria. É isso. Eu acredito que deve estar pegando aí sim. Ok? Estou acendendo essa vela aqui. Estou acendendo essa vela aqui. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espinhos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu sei que vós está me ouvindo aqui, espírito. Eu sei o que há aqui no local, está me ouvindo. Pois estará interagindo comigo neste momento. Eu sei que existe algo aqui neste momento que está sentindo a minha luz. Pois estará interagindo comigo neste momento. Quem é que está aqui? Se manifeste neste momento, espírito. Se herda das profundezas deste abismo e interage comigo neste momento. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Interage comigo aqui, espírito. Interage comigo aqui, espírito. Opa! Opa, 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 opa! Cadê a vela, cadê a vela, cadê a vela? Cadê a vela? Olha isso, olha isso! Olha isso! Rapaz, olha aqui! Olha aqui, cara! Olha isso! Olha isso! Minha nossa, cara! Opa! O que é isso? O que é isso? Olha isso Olha isso, cara Dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso, cara Olha isso, cara É impressionante ou não é? É impressionante ou não é? O que tem aqui no lugar Oh, cara Rapaz Olha isso Olha isso É assustador ou não é? É assustador o que tem aqui no lugar ou não é? Pois eu sei que vós estáis aqui E neste momento está entrando em comunicação comigo o espírito Pois eu peço que vós apareça Em minha presença aqui neste lugar Eu sei que está me ouvindo Estará interagindo comigo neste momento Pois eu sei Que neste exato momento Através Desta energia Vós apareciar Aqui Pois o meu nome Está Na vossa Presença Olhe Oh, cara Objeto Presença Que si é Minha 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 Nossa Não, 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 não. Olha isso, é impressionante ou não é? Olha isso, olha isso, eu sei que vós estáis aqui, espírito, e estará entrando em comunicação comigo, maior nesse momento. Apareça aqui, espírito. Minha nossa. Cara, é impressionante ou não é? Olha o material, olha isso. Minha nossa. É impressionante ou não é? Minha nossa. E aí Estou exalto. Laternas aqui já foram aos limites. Não estão aguentando mais a comunicação. Estou encerrando essa filmagem. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Você é louco. Eu peço que nada me acompanhe. Não me deu, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Então eu vou fazer um Minogue Sobrenatural. O que é? É que eu vou fazer. Minha nossa. Olha isso. Olha isso, cara. Tava aceso. Tava aceso. Apagou imediatamente na hora que eu entrei. Tava aceso. É impressionante, não é? A roupa. Minha nossa. Olha isso. Olha a porta. Olha o jeito da porta. Olha a porta fechada. Olha isso, cara. Olha a minha nossa. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar colando novamente. Essa vela aqui. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Quem é que está aqui neste momento? Apareça. Aqui, espírito. E pegue a javela na minha frente. Minha nossa. Olha aquilo. Cara, olha aquilo. Olha aquilo. Olha aquilo. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso aí. Minha nossa. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, eu não sei o que eu vou sair pela essa porta. Eu vou sair pela essa porta. É impressionante ou não é? Eu vou sair pela casa. Eu vou sair pela casa. Eu vou sair pela sua porta. A minha cabeça não é na outra. Ai, minha nossa. Minha garganta está seca, cara. Olha isso, cachorro morrado ali. Olha isso. Latindo nessa direção aqui, ó. Você é louco. Eu peço licença aqui do local. Minha nossa, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Foi impressionante o que houve ali ou não foi? Hã? Eu falo pra vocês, cara. Hã? Olha isso. É impressionante o que aconteceu aqui ou não foi? Opa! Minha nossa. Cara do céu. O que que é isso? Minha nossa. Minha nossa. Olha isso. Será que havia algo aqui entrando em comunicação e quando eu cheguei, aconteceu? Aconteceu de sair da minha presença? O porquê disso aconteceu? Havia algo aqui entrando em comunicação? Porque olha isso aqui, pessoal. Havia algo aqui nesse lugar? O porquê disso? Olha isso. A vela do lugar. Eu vou estar pegando essa máquina e puxando aqui. Estou posicionando essa máquina aqui. Essa câmera aqui em cima da máquina. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso. Está balançando, hein? Olha isso. Assim não corre o risco. Eu peço licença aqui do local. Estou sentando nessa cadeira. Pois assim que eu cheguei aqui nesse lugar, algo tentou se comunicar aqui. Ou estava exatamente aqui nesse local. E saiu. A minha cabeça está doendo bastante, pessoal. Pois algo forte está aqui nesse lugar. Quem está aqui se comunicando nesse momento? O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos ou discurso de lugares e cantos como esse. Interaja comigo neste momento, espírito. Interaja comigo neste momento, espírito. Interaja comigo neste momento, já que está neste momento espiritual. O que tem a dizer, espírito? Diga algo neste momento. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. É impressionante ou não é? Mantenha o seu contato a mim, espírito. O que deseja de mim? O que é que te prende aqui neste lugar, espírito? Está próximo, pessoal. Energia forte. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu estou solando e está frio aqui. Dá para sentir um gelo no braço. Desligou. Desligou. Olha isso. Desligou. Nossa. Olha isso. Eu estou solando. Isso é uma joia. CIDADE NO BRASIL Nossa, eu tô entendo no piado, cara Opa, opa, opa Cara, impressionante, não é? Minha nossa Cara do céu Ser louco Eu tô finalizando o vídeo aqui, pessoal Cara do céu, eu tô exausto Pra mim deu, cara Estou encerrando o vídeo aqui Cara, minha cabeça tá doendo muito Até a próxima com mais um Memória Sobrematural Ser louco Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí